Não, não, não. Não faça isso. Não faça isso. Até tirar fotografias, a polícia veio chatear. Com ameaças e com tudo. Continuam a ameaçar, continuam a achar que são os donos da verdade. Estou aqui de fronte do Dona Ana Joaquina, onde o Sindicato dos Magistrados Públicos se está a manifestar silenciosamente e de forma exemplar. Estou a filmar, não estou a falar com ninguém. As filmagens estão aqui, os cartazes. Os senhores estão com os seus cartazes. Os senhores estão aqui bonitinhos, sem sequer, sem sequer interferirem com nada. É só a Polícia Nacional que já veio e que me quer proibir de filmar. Não houve sequer um magistrado que se tenha indignado com a minha presença aqui. O que é que nós temos? A polícia que não quer que as coisas apareçam nas redes sociais, porque os magistrados não vão pôr nas redes sociais. Estão a querer, estão a querer já complicar. Estão a querer complicar. Já dizem que o Sindicato... Sim? Tudo bem, doutor. Tudo bem, consigo, como está? Não, não. Diga. Não, não, não. Ah, é só para me cumprimentar, ok. E então, nós temos já a Polícia a dizer que ninguém pode filmar, que ninguém não sei o quê. Os magistrados estão na via pública. Os magistrados estão na via pública, tranquilamente. Não estão a chatear ninguém. Não estão a chatear ninguém. Senhor, não faça isso. Não faça isso. Eu o quê? Eu não vou sair. Para que você está a fazer confusão? Eu não vou sair. Eu estou na via pública, vou à loja, não faço cabalho. Não me encurro. Nem me toque. Nem me toque. O senhor não me toca, faz favor. Eu não estou a arranjar confusão. Quem está a vir a arranjar confusão são vocês. Qual é o vosso problema de eu estar na via pública e filmar os magistrados na rua? Vocês têm medo de quem? Não vou falar baixo. O senhor não me manda falar baixo. Porque eu não sou as pessoas da Igreja Universal a quem você bate. Eu não sou os da Igreja Universal a quem você vai dar pontapés. Não faça isso. Eu não estou a fazer nada. Não me toque. Não me toque. O senhor não me toca. O senhor não me toca. Não, nem me pode mandar sair. Eu estou a andar com as autoridades. Obrigada. Eu vou sair. Senhores, eles estão me indo embora. Desculpa. Eu estou a ir embora. Mas eles não podem me obrigar. Eu não estou a tocar saco. Sabe uma coisa? Senhor, eu estou na via pública. Vocês estão. Vocês estão na via pública. Não, não é para diálogo mesmo. Não é mesmo para diálogo. Não é mesmo para diálogo. Eu estou a andar na via pública. Faço o que eu quero. Quem não quer ser filmado não fica na via pública. Já filmei tudo. E é mesmo essa conversa. Mesmo essa conversa apareceu. Não querem ser filmados, saiam da via pública. Olha o problema. Oh, têm medo de quê? Vieram fazer na via pública o quê? Brincadeira. Brincadeira. Gostam muito. A polícia é sempre a mesma porcaria. Sempre a mesma coisa. Sempre. Tem sempre que impedir. Quero sempre travar que a informação passe. Isto é uma coisa que é inaceitável.